Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Hoje vamos resolver uma questão da VUNESP de matemática, uma questão que caiu na prova do escrevente. Essa prova que foi anulada e teremos novamente a aplicação da prova no próximo mês. Então alguns alunos enviaram essa dúvida que caiu na prova do escrevente. Então é uma boa questão para você tentar fazer e guardar o raciocínio que poderá cair novamente uma questão com o mesmo raciocínio. Vamos resolver. Eu quero te mostrar como eu resolvo essa questão. Olha só. Existem várias soluções. Vamos ver o enunciado. Uma enquete foi realizada com um grupo de pessoas. Perguntou-se se elas já haviam visitado as cidades Ouro Preto, Cabo Frio e Vila Velha. Alguns resultados são apresentados a seguir. Olhe o primeiro resultado. Leia com atenção. Sete pessoas que já haviam visitado as três cidades, mesmo o número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio, cidade visitada por vinte dessas pessoas. Quer dizer, está dizendo o seguinte. Sete pessoas já haviam visitado as três cidades. O mesmo número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio. Então a quantidade de pessoas que visitaram as três cidades é a mesma quantidade de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio. Apenas Cabo Frio, está ok? Aí ele fala cidade visitada por vinte dessas pessoas. Quer dizer que Cabo Frio foi visitado num total de vinte pessoas. Aí vem a segunda informação. Das treze pessoas que visitaram Ouro Preto, treze pessoas visitaram Ouro Preto. Apenas uma delas havia visitado apenas Ouro Preto. Uma delas havia visitado apenas Ouro Preto. E a quantidade total de Ouro Preto seriam treze pessoas. Prosseguindo. Dentre as dezoito pessoas que já haviam visitado Vila Velha, Vila Velha teve dezoito pessoas visitando. Dentre essas dezoito pessoas, o número daquelas que haviam visitado apenas Vila Velha e aqueles que haviam visitado apenas Vila Velha e Cabo Frio é exatamente igual. Com essas informações, é correto afirmar que o número de pessoas que visitaram duas e apenas duas dessas cidades é... Eu quero saber quantas pessoas visitaram duas e apenas duas dessas cidades. Exatamente duas. Então, vamos à solução. Então, para a solução, vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, solução. Eu vou andar um pouquinho e te mostrar, então, uma figura. Essa figura vai servir para a gente responder. Solução. Eu fiz um diagrama, um diagrama de Venn, onde eu tenho um conjunto das pessoas que visitaram Ouro Preto, o conjunto das pessoas que visitaram Cabo Frio, e lá embaixo, o conjunto das pessoas que visitaram Vila Velha. Agora, eu vou ler com atenção para responder a questão dele. Ele fala assim, ó. Lendo com atenção. Vamos lá. Ó. Vou botar aqui um marca-texto para ver o que é importante nesse ponto. Sete pessoas haviam visitado as três cidades. Opa! Sete pessoas haviam visitado as três cidades. Então, nesse diagrama, onde estão as sete pessoas que visitaram as três cidades? Onde estão? Elas estão aqui, ó. Sete pessoas haviam visitado as três cidades. Legal. Essas sete pessoas visitaram Ouro Preto, Cabo Frio e Vila Velha. Legal? Então, são sete pessoas. Aí, ele prossegue. Vamos prosseguir aqui, ó. Prosseguindo. Fala assim. O sétimo. Mesmo número de pessoas, quer dizer, sete. Mesmo número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio também eram sete pessoas. O número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio eram sete pessoas. Isso significa que apenas Cabo Frio estaria aqui. Aqui tem sete pessoas também. O mesmo número de pessoas. Aí, ele fala mais um pouco. Continuando com a informação. Vamos lá. No amarelinho. Aí, ele fala. Cidade visitada. Quer dizer, ele está falando de Cabo Frio. Cidade visitada por vinte dessas pessoas. Isso quer dizer que em Cabo Frio inteiro, aqui, ó. Todo Cabo Frio tem vinte pessoas. Aqui, ó. Todo Cabo Frio tem vinte pessoas. Ora, então, olha só. Ó. Vou marcar aqui, ó. Todo Cabo Frio, essa bolinha toda aqui, ó. Esta bolinha. Aqui, no total, tem vinte pessoas. Já botei aquelas sete, aquelas sete. Já coloquei quatorze pessoas lá. Se no total tem vinte pessoas, já tem quatorze marcados lá, ó. Que é sete e sete. Quanto estão faltando? Estão faltando seis. Essas seis pessoas estariam onde? De Cabo Frio, onde? Seriam as pessoas que teriam visitado apenas Vila Velha e Cabo Frio, que estaria aqui, ó. E aquelas pessoas que visitaram apenas Ouro Preto e Cabo Frio. Bem, se são vinte e já tem quatorze, faltam seis. Faltam seis. Então, nessas duas partes, faltam seis. Então, vou fazer o seguinte, ó. Apenas Cabo Frio e Vila Velha, vou chamar de X pessoas. Portanto, lá em cima, em apenas Ouro Preto e Cabo Frio, vai ter seis menos daquelas X. Ah, legal? Repare que se você somar, esse total dá vinte pessoas, tá? E em Cabo Frio. Beleza. Agora, vamos lá para Ouro Preto? Vamos lá, Ouro Preto. Então, continuando. A leitura aqui, ó. Das treze pessoas, das treze pessoas que visitaram Ouro Preto, então, treze pessoas visitaram Ouro Preto. Apenas uma delas havia visitado apenas Ouro Preto. Então, uma delas, exatamente uma delas, visitou apenas Ouro Preto. Isso significa o quê? Significa que ali, no conjunto de Ouro Preto, a quantidade de pessoas que visitaram apenas Ouro Preto seria uma pessoa. Apenas uma delas. Então, aqui tem uma. Mas ele falou que no total, em Ouro Preto, são treze pessoas. No total, são treze pessoas. Então, essa bolinha de Ouro Preto aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó. Essa bolinha aqui tem que ter aqui dentro treze pessoas. E Ouro Preto tem que ter treze. Ouro Preto tem que ter treze. Ah, já tem quanto lá, ó? Tem um, mais sete dá oito. Com seis dá catorze menos x. Tem catorze menos x. Tem que dar treze. Então, eu pergunto quantas pessoas estariam aqui, ó, neste lugar aqui, ó. Ó, Ouro Preto, apenas Ouro Preto e Vila Velha. Aqui, teria quantos? Teria as treze menos um, menos sete menos seis menos x. Ah, então vamos lá. São treze pessoas. Eu vou tirar um, sete e seis e um menos x. Bem, quando eu fizer treze menos menos x vai dar mais x, tá? Quando eu fizer treze menos um vai ficar doze. Doze menos seis vai ficar seis. E seis menos sete vai ficar menos um. Então, nessa parte aqui, ó, apenas Ouro Preto e Vila Velha tem x menos um. Tem x menos um. Bacana, né? Agora, prosseguindo mais um pouco, prosseguindo mais um pouco, vamos lá. Ele fala assim, ó. Vou pintar, botar em amarelinho, pra gente ter um marca-texto. Dentre as dezoito pessoas que haviam visitado Vila Velha, então aqui em Vila Velha, o total dá dezoito pessoas. O número daquelas que haviam visitado apenas Vila Velha, opa, aqui, ó, apenas Vila Velha, aqui, ó, apenas Vila Velha. E daquelas que haviam visitado apenas Vila Velha e Cabo Frio, ó, apenas Vila Velha e Cabo Frio é x. Esse número de pessoas que visitaram apenas Vila Velha e Cabo Frio é exatamente igual a... Ele é exatamente igual. Então, a quantidade de pessoas que visitaram apenas Vila Velha é igual à quantidade de pessoas que visitaram apenas Vila Velha e Cabo Frio. Então, se aqui é x, aqui apenas Vila Velha também será x. Aqui também é x. Fechou? Fechou. Mas ele formou isso aqui, ó, ó, olha aqui, ó, dezoito pessoas. Dentre as dezoito pessoas que já haviam visitado Vila Velha, opa, isso quer dizer que a quantidade de pessoas em Vila Velha, essa quantidade de pessoas aqui em Vila Velha, isso aqui, ó, tudo aqui tem que dar dezoito pessoas. Tudo aqui tem que dar dezoito pessoas. Tem que dar dezoito. Então, vamos somar Vila Velha e ver se dá dezoito. Vamos somar? Quando eu somar, eu vou somar, por exemplo, essas x menos uma. Então, x menos uma pessoas visitaram apenas Ouro Preto e Vila Velha. Essas sete pessoas que visitaram Ouro Preto, Cabo Frio e Vila Velha. Mais essas x pessoas que visitaram apenas Cabo Frio e Vila Velha. Mais essas x pessoas que visitaram apenas Vila Velha. Esse total tem que dar dezoito pessoas, como ele informou aqui, ó, tem que dar dezoito pessoas. Bem, se você fizer x mais x mais x, tu vai ter três x. Agora, tu vai fazer, ó, sete menos um dá seis. Três x mais seis é igual a dezoito. Três x mais seis é igual a dezoito. Eu quero achar o x. Então, subtraindo o seis de cada lado, vai ficar três x mais seis menos seis, fica três x. Do lado direito fica dezoito menos seis, dezoito menos seis. Quer dizer, o texto passa para o outro lado, né? Então, nós temos três x é igual a doze. Se três x é igual a doze, quanto que é o x? Bem, dividido por três de cada lado, o x é doze, dividido por três. O x é doze, dividido por três, o x vale quatro. Esse x vale quatro, esse x vale quatro. Fechou? Fechou. O x vale quatro, o x vale quatro. Então, agora, vamos preencher ali, ó, vamos preencher. Eu já sei que o x é quatro. Eu vou colocar aqui uma corzinha vermelha para chamar a atenção. Esse x aqui, ó, esse x é quatro. Esse x aqui é quatro. Aqui tu tem seis menos x, seis menos quatro aqui é dois. E aqui tu tem x menos um, quatro menos um é três. A pergunta dele, olha a pergunta, ó, com essa informação, é correto afirmar que o número de pessoas que visitaram, ó, que visitaram duas e apenas duas, duas e apenas duas dessas cidades, é? Então, resposta, o número de pessoas que visitaram duas e apenas duas dessas cidades. Bem, visitaram apenas duas, exatamente duas. Seria aqui, ó, essas duas pessoas aqui, que visitaram apenas Ouro Preto e Cabo Frio. Mais essas três aqui, ó, mais essas quatro aqui, ó, que visitaram apenas Cabo Frio e Cabo Frio e Cabo Frio. Então, seria esse dois mais esse três mais esse quatro. Doa mais três dá cinco, com quatro dá nove. Teríamos nove pessoas, visitaram exatamente duas das cidades. Nove pessoas. Tu vai marcar como alternativa correta? A alternativa que surge na letra E. Resposta? A alternativa E. Nove pessoas. E a letra E. Na prova de matemática do escrevente, uma questão de teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos. Olha só, teoria dos conjuntos. Seria três mais dois mais quatro. Exatamente duas cidades visitadas. Bem, esse tipo de questão vai aparecer de novo na próxima prova. Essa questão é muito frequente na prova da Unesp. Ela cai tanto na parte de matemática, quanto também na parte de raciocínio lógico. Beleza? Se você teve dúvida, aí eu te recomendo um curso de raciocínio lógico que envolva matemática. Eu acabei de lançar um site novo. Que o nome dele é www.professorjoselias.com.br Lá tem um curso de raciocínio lógico justamente para o escrevente, que serve também para o oficial de justiça do TJ. E tem um curso de matemática completo da Unesp. E tem um outro curso de provas resolvidas da Unesp. Se você precisar, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo, né? Aqui embaixo nos comentários. Visita lá. Visita lá. Se você gostar, me inscreve e tal. Clica aí. Pode adquirir o curso. O curso vale a pena. É um curso excelente. Tá ok? Bem, eu desejo boa sorte para todos vocês. Que tudo dê certo nessa caminhada. E até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.